Prezado internauta, eis o valor das nossas reuniões na igreja apostólica. Para nós, o valor da reunião começa em nossa casa, ao meditarmos que hoje é dia de reunião na minha igreja. E então virei para a casa de Deus, meditando na doutrina e na disciplina que irei buscar na minha igreja, para o meu aperfeiçoamento espiritual, para que Deus realmente veja que eu estou na casa dele, e que esses ensinamentos possam estar comigo, não só lá, mas que eu possa trazer para a minha casa e distribuir com a minha família, para que o meu lar seja abençoado pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Alto, e que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre nós. Legenda Adriana Zanotto